Guto, você é sozinho, por favor, a peça que você vai apresentar. Boa noite. Eu vou tocar Baquianinha nº 1, de Pauline Nogueira, e antes eu vou tocar Segredos de Mãe d'Água, de Marcelo Tupinambá. Vocês devem conhecer essa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém. 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 Obrigada muito. Aguardo só um instantinho aqui em cena ainda, que para entregar o seu papel de sede selecionado, eu convido o Edir Silva, coordenador do mapa cultural, para todo mundo. Amém. 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 Nosso próximo solicitado a se apresentar é o representante da região de Campinas, da cidade de Capivari. Eu convido ao palco.